Olha só este motorhome pessoal, um Volare A6 à venda, exatamente pessoal, motorhome bem bacana, bonito, diferenciado, vale a pena você ficar aí para dar uma olhada nessa casa sobre rodas, vamos passar valores e também o contato do proprietário, olha só, aí você tem uma imagem, você está em um camping, tem em todo, cozinha externa completa também, olha só no detalhe pessoal, muito bonito, um Volare A6 que está à venda, exatamente pessoal, este motorhome pode ser seu, para quem quer um produto diferenciado, o pessoal está vendendo ou também troca por um motorhome novo, tem o teto erguido, teto mais alto, cama extra no cockpit, é novidade neste motorhome, está documentado tudo certinho para 5 pessoas, 5 pessoas que podem também ficar aí, passar a noite neste motorhome, olha só detalhes da cozinha externa então, uma cozinha com fogão, 4 bocas e também uma cuba grande, torneira, fica tudo aí guardado no nicho, fica muito bem acomodado, fica embaixo do todo, e aí você pode acampar tranquilamente aí, onde você quiser, tá bom, o veículo então está à venda, tá pessoal, este motorhome, olha só a parte interna aí da cabine, também muito bonito, fizeram tudo novo, tá, a casa, tá pessoal, ela foi feita nova, não foi usada ainda segundo o anunciante, tá, laterais em ACM, teto também em ACM, tá, tem dois interclimas, né, climatizadores, tem também placa solar, carregador para moto, né, na parte traseira, tá, o carro realmente está bem bacana, carro excelente, tá pessoal, tem duas TVs, tá, ar-condicionado, todo o, a mobília, né, foi feita em compensado na naval, com os móveis, com cantos arredondados, tá, a construção é artesanal, mas o pessoal aí, se dedicou bastante e fez um motorhome aí, muito bacana. Na descrição, deixo o contato aí para vocês também, né, aí você pode falar aí diretamente com o proprietário, tá, e na descrição também está o descritivo do veículo. Olha só, o climatizador, então fica aí bem na parte frontal do veículo, tá, e tem também, ainda na parte frontal, a TV, né, que ela fica aí bem na parte frontal da cabine, tá. À esquerda temos a dinete, tá, que já vamos mostrar melhor para vocês, e depois, ao outro lado, logo, quando você entra na motorhome, à esquerda, então, temos a cozinha, uma cozinha muito bonita também, né, como vocês já podem ver aí, nas imagens, tá, cozinha completa também, neste motorhome, bastante armários aéreos. Uma montagem realmente muito bonita, né, por ser artesanal, o pessoal aí se dedicou e ficou muito bacana este motorhome, tá. A iluminação do veículo também é toda em LED, né, uma iluminação bacana, olha só, à noite, né, como fica aí o interior do veículo, muito bonito, o pessoal usa bastante, né, essa iluminação nos motorhomes, aí o pessoal que está montando, né, na casa aí, está usando bastante aí, deste, dessa iluminação em LED, né, tá bom. O veículo aí, como eu mencionei, foi feito em compensado naval 15mm, tá, as janelas aí, todas aí, bem feitas também, né, botijão de gás, tá, o banheiro também, já vamos mostrar para vocês, ela é em ACM, não é porta-pote, tá, tem também, ah, frigobar, tá, o frigobar aí, bacana, micro-ondas, fogão cooktop, duas bocas, a iluminação sanca no teto, tá, o veículo também conta com caixa d'água, polipropileno, caixa de água cinza de 120 litros e caixa negra de 140 litros, tá. As placas solares, o total somam 460 watts e tem duas baterias novas, né, de 180, olha só o corredor, né, como ficou, realmente muito bonito o acabamento, tá, e os detalhes aí dos móveis ficaram aí, ah, com acabamento muito bom aí, dessa casa. O quarto principal, também é um quarto bem aconchegante, bem grande, fizeram aí as janelas nas laterais, tem ar-condicionado ali ao fundo e além do ar-condicionado, tem também no teto, climatizador, ajuda bastante, né, nos dias aí de mais calor, o pessoal fala muito bem, ah, desse climatizador, tá, o veículo aí está apresentado, pessoal, tá muito bonito, né, ah, claro, vamos ver mais detalhes aí do banheiro também, e já passo pra vocês o valor que o proprietário está pedindo, tá, então, segura aí, ah, vamos ver o que você vai achar do valor que ele está pedindo para este motorhome. Detalhes aí da janela, fizeram um nicho abaixo da janela também, pra poder guardar controle celular, né, fica aí bem bacana, colocaram uma iluminação de leitura também nessa posição, ah, muito bonito, pessoal, gostei bastante do modelo, né, o pessoal fez uma montagem aí diferenciada mesmo, tá, e os armários, né, que ficam aí na parte da cama também. O valor já está aí, 329 mil reais, é a pedida, então, para este motorhome, tá, já quero que você comente se você gostou do valor e também se está gostando desse carro, um Volare A6. Olha só o banheiro, então, o vaso, então, é com pedal, o pessoal usa bastante nos motorhomes também, tem pia, torneira, tá, ah, tem alguns compartimentos aí para guardar as coisas do banheiro também, né, e a parte do chuveiro é separada, tá, isso é bacana também, muito bacana, pessoal, se tem como fazer, né, fica aí também, ah, diferenciado, tá, chuveiro aí, o pessoal também usa nos motorhomes, tá bom, pessoal? Então, este é o veículo motorhome que está à venda, tá, como eu mencionei, vou deixar o contato do proprietário na descrição do vídeo para vocês, fechou? Então, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado, já compartilhe aí com seus amigos também, essa casa, né, nos grupos aí que você participa, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, isso fortalece o nosso trabalho. Grande abraço aí para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam aí bem-vindos, tá, para mais um motorhome aqui no canal, pessoal, esse motorhome aí é muito bacana, hein, espetacular, tá, bonito, hein, essa adesivagem que o pessoal fez ficou bem bonito também, tá, é um veículo extra longo, teto alto, tá, o veículo está à venda, vamos mostrar para vocês os detalhes da casa, valores, contato do proprietário, tudo aí nesse vídeo para vocês, tá bom? Então, espero que vocês possam ficar aí, assistam até o final, dá uma olhada aí, pessoal, tá, um motorhome bem bonito, tá, realmente, tá, um espetáculo essa vã, tá, um motorhome à venda, tá, é um veículo aí, com um bom espaço interno, né, é uma Sprinter 416, tá, com pacote high-tech, então, ela é aí a top de linha, né, já está documentada também para motorhome, tudo certinho para quatro pessoas, tá, isso é bem bacana, tá bom, pessoal? Ah, antes que eu me esqueça, deixe seu like, seu comentário, tá, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, aqui a gente traz motorhomes que estão à venda, tá, os anúncios aí, então, a gente traz aí para vocês, tá, sempre tem contato proprietário, a gente passa todas as informações, tá, o veículo aí também conta o veículo conta, né, com placa solar, tem aí no teto, como já podemos ver aí nessa imagem, tá, então, você tem autonomia de energia também na estrada, tá, isso é bem bacana, o ano do veículo 2002, ele está com apenas 15 mil quilômetros rodados, tá, segundo aí o anunciante, tá bom, pessoal? Então, é uma quilometragem realmente baixa, né, para um veículo como esse, dá para dizer novo, né, já foi comprado, né, o veículo para fazer o motorhome, tá, habilitação B, mesmo de carro, isso também é interessante, o motor é 2.2 turbo diesel, câmbio manual, 6 marchas, tá, o veículo possui piloto automático, alerta de colisão, frenagem de emergência, tá, tem ar condicionado também digital, olha só, o painel realmente está bem bonito, uma casa aí, top de linha, né, pessoal, para você aí, passar com a sua família, amigos, com bastante conforto e segurança, né, que é o mais importante. tem aquecedor de passagem a gás, tá, então, quer dizer que tem água quente também aí no veículo, vocês viram aí as placas solares, né, e tem aí também baterias estacionárias, baterias aí da Moura, bateria 240 amperes cada uma, tá, são duas baterias, tem bomba de água automática, 12 volts, botijão de a gás, né, P13, tá, então é um botijão aí, aqueles de cozinha normal, né, e a parte interna tá realmente muito bonita, muito bacana aí, essa casinha, tá, pessoal, parece um apartamento mesmo, né, tem TV, iluminação toda em LED também, né, fica bonita aí a iluminação, e aí está a imagem mais ampla, né, para você ter uma ideia do todo do motorhome, ao fundo o quarto principal e à frente ali a cozinha, né, o quarto também bem grande, uma cama 1,75 por 1,54 e 4, e ainda tem mais uma cama ali onde tem a dinete, né, se transforma também em cama, fica 1,75 por 90, tá, então fica um tamanho bom também nessa parte da dinete, tá, uma montagem um pouco diferente do convencional, tá, mas tudo novo, tudo aí em perfeito estado de conservação, tá, lembrando que eu vou deixar o contato do proprietário na descrição do vídeo, tá, e aí se você gostou da casa, quiser mais informações, né, tirar mais dúvidas, né, pode entrar em contato diretamente com o proprietário, tudo na descrição do vídeo e o valor, na sequência, já já vou passar para vocês o valor que o proprietário está pedindo. Fogão, então, é um cooktop, duas bocas, fogão com forno, né, esse Venax, o pessoal usa bastante, né, esse tipo de forno nos motorhomes e olha o corredor que fica, né, e dá acesso aí ao quarto, lá ao fundo, à direita o banheiro, que vamos mostrar também na sequência para vocês, tá, iluminação, eu já mencionei, né, 12 volts, mas colocar as fitas de LED aí coloridas, fica bem bacana, né, dá um ar aí, muito legal aí para casa, né, para o ambiente, tá bom? O veículo, então, está à venda, tá, pessoal? Contato na descrição do vídeo para vocês. O veículo conta também com caixa de água, 205 litros, tem, essa é uma água limpa, né, e mais uma caixa de água cinza, 100 litros, tem, claro, a boia, tá, carregador, usina também, tem geladeira, a geladeira é da Elber, 120 litros, ela já é 12 volts, né, tem 30 litros de freezer e mais 80 litros de geladeira, então, também é bem bacana, e... Olha só, detalhes aí do banheiro, tá, um banheiro também top de linha, pessoal, para o veículo, né, então, é um veículo bem completinho para você morar tranquilamente, e o valor está aí, 470 mil reais, mas é a pedida, tá, o valor aí, claro, mais alto, né, mas é um veículo aí, top de linha, a mais top aí, ah, da Sprinter, se não me engano, é 416, high-tech, né, toda aí equipada, e também uma quilometragem aí, ah, da Piseira Nova, 15 mil quilômetros rodados apenas, tá, então, realmente, é um veículo aí, aqui, ah, praticamente novo, e a casa também montada aí, ah, foi sempre em motorhome o veículo, né, e a casa também é praticamente nova, toda essa montagem, tá, está aí, pessoal, está muito bonito mesmo, ah, rodado simples, né, na traseira, Quem está pesquisando aí motorhome para comprar, né, esse veículo seria um veículo ideal para você, se você gosta desse tipo de veículo, né, e claro, se o valor cabe aí no seu bolso, fechou, pessoal? Então, ah, já comenta aí se você gostou da casa, do carro, tá, deixe a sua opinião, ela é sempre muito bem-vinda, muito importante aqui para a gente, tá, um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, temos este motorhome que está à venda, um valor aí bem mais acessível, né, uma Iveco, tá, pessoal, que está à venda aí para vocês aqui no canal hoje, tá? Vamos mostrar todos os detalhes aí dessa casa sobre rodas, tá, valores, contato do proprietário, vou deixar tudo aí na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Estamos falando, pessoal, de um veículo aí bem bacana, é uma Iveco, né, que está à venda, tá? Iveco 2005 é o ano, ela é o modelo 4912, tá? Você que está procurando, né, um veículo aí como este, tem aí uma grande oportunidade de negócio, tá, gente? Tá? Então está aí, veículo pronto aí para você já pegar a estrada, né, como vocês podem ver aí, é um veículo que me parece bem inteiro, né, bem íntegro, lataria, pintura, tá, tudo certinho, é o veículo 2005, 4912 é o modelo, tá, motor, câmbio OK, já está documentado também para a motor casa, no documento o pessoal colocou para seis pessoas, tá, seis pneus seminovos, multimídia, o veículo também conta com placa solar, tá, e também bateria estacionária e freedom de 240 amperes, segundo o anunciante, a bateria também, ela é nova, né, bateria top de linha aí, uma marca boa, né, para você usar aí no motorhome, tá, gente? Então olha só, tem esse touro também que cobre praticamente toda a lateral do veículo, né, é bem bacana, você que gosta de camping, acampar, né, isso é ideal, fundamental aí para você, tá? Detalhes aí da placa solar também, tá, o veículo conta aí com esse sistema também, né, placa solar bem bacana, bem em cima do teto aí, que já ajuda aí você na estrada, né, não precisar depender, né, pessoal, de terceiros aí para utilizar energia, então já tem aí também essa placa solar que com certeza vai ajudar bastante. A parte interna também, ah, bem bacana, um espaço bom aí para esse tipo de veículo, né, bem na parte frontal onde já podemos visualizar a cozinha de net, tem também um climatizador bem no centro, tá, o climatizador também você pode usar com a placa solar, bem tranquilo, 12 volts e também tem uma televisão bem na parte mais frontal aí da casa, né, dessa, do veículo, tá, olha só a cozinha, uma cozinha também ampla, completa, com fogão, com forno, né, uma pia bem grande também, torneira, fizeram acabamento aí na parede também, ah, ali na cozinha, né, armários aéreos e um frigo bar também, um frigo bar aí, ah, bem grande aí também na cozinha, tá, geladeira 12 volts já também, 80 litros, a iluminação toda da casa, ela é em 12 volts, duas luminárias 12 volts, parte externa ali onde tem o todo, tá, pessoal, também tem mais luminárias aí, 12 volts, tá, o veículo também conta com água limpa, uma caixa, né, 120 litros, mais outra caixa de 100 litros de água cinza e potável, tem um galão de 20 litros com bomba elétrica, tá, botijão de gás 13 quilos, sensor de marcha ré, câmera de ré, veículo bem completo, né, gente, valor também acessível, já já vou passar para vocês o valor que o proprietário está pedindo, tá, enquanto a gente vê imagens aí da Adnet também, essa Adnet que vira uma cama também, tá, pessoal, ela vira aí uma cama bem bacana, uma cama de casal que vira aí esse, esse sofá, essa Adnet, tá, o contato do proprietário eu vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês, tá, aí se você gostou, quiser mais informações, pode entrar em contato aí diretamente com o proprietário, vou deixar tudo na descrição do vídeo para vocês, a cama, olha só, confortável também, né, cortinas nas janelas, tudo certinho, me parece um tamanho aí muito bom também, fizeram aí uma bolha, né, nessa parte para ficar a cama maior ali nas cabeceiras, tá, e o valor que o proprietário está pedindo para este veículo, né, para essa Iveco, já vai aparecer aí na tela, já está aí na tela para você, tá, 150 mil reais é a pedida, então, para essa casa aí sobre rodas, enquanto a gente está vendo aí detalhes do banheiro, tá, o banheiro também com pia, tá, o vaso é porta-pote, tá, e também a parte aí da parede, que fizeram acabamento com essas pastilhas, ficou bem legal, pessoal, tá, aí está o porta-pote, para você ter uma ideia, é o chuveiro também bacana, tudo certinho, tá, o veículo aí, claro, uma montagem mais artesanal, né, o veículo Iveco, tá, que está à venda e o valor de 150 mil reais, gostaria que você já comentasse o que você achou do valor, se acha justo, né, esse valor de 150 mil para esta Iveco, né, que está à venda, este motorhome, rodado aí duplo na traseira também, tá, e o bom é que você pode dirigir este veículo também com CNH-B, a mesma de carro, né, isso é bem interessante também aí você que está buscando, né, um veículo como este, uma van, né, e depende do micro-ônibus também, tá, se não for muito grande, também pode se dirigir com CNH-B, a mesma de carro, fechou, pessoal? Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal também, tá, para ficar por dentro aí dos motorhomes que estão disponíveis, que estão à venda, o que tem no mercado, compartilhe também com um amigo, um colega seu, isso fortalece, ajuda bastante o nosso trabalho, a gente traz aí vídeos praticamente todos os dias para vocês aí de motorhomes, fechou? Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau! Bom, agora nós temos ela totalmente isolada, tá? Fechado, ó, as portas fechadas, para fechar mais a cortina, ninguém tem acesso ou visão para dentro, tem que ficar bem à vontade, né, beleza, uma casa realmente zero. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, essa Sprinter aí, esse motorhome que está à venda, tá, vocês viram aí os detalhes, né, da parte interna, um pouco aí do vídeo, tá, o pessoal mandou, muito bacana, um veículo aí com um valor também mais acessível, né, me parece aí, tá bem bonita a lataria, a pintura aí, olhando aqui pelas imagens, né, tem o touro também, cobrindo toda a lateral do veículo, bacana, hein, pessoal, uma Sprinter aí, 311, né, que está à venda, tá, pessoal? O proprietário está vendendo, deixo o contato na, aliás, é uma 313 essa Sprinter, tá, pessoal? Ano 2007, motor todo revisado, os pneus são novos, suspensão, é só pegar a estrada, segundo o anunciante, ela já está legalizada, né, já está documentada para a motorcasa para 4 pessoas, tá bom? A casa é nova, sem uso, não foi usado ainda depois que finalizaram a construção, segundo aí o anunciante, tá, pessoal? É um veículo bacana aí, para você que está procurando uma Sprinter, né, tem aí uma grande oportunidade neste veículo, tá, pessoal? Um veículo bem completinho, tem até duas placas solares também, 155 watts cada uma, tem regulador de placa solar também, né, usina, inversor, tá? Um veículo bem completinho mesmo aí, pronto para você pegar a estrada, olha só nos detalhes aí. A parte traseira ali, onde ficam, né, tipo a garagem, né, para você poder guardar muita coisa aí, tem muito espaço, né, tem aí o aquecedor de passagem também, nessa posição, tá, tudo aí muito bem feito, me parece aí, o pessoal fez com bastante capricho aí essa casa, uma casa nova, tá, que está à venda, o proprietário está vendendo, o contato do proprietário, deixe na descrição do veículo para maiores informações, né, pode chamar ele no WhatsApp, tá, pessoal? Com certeza vai ajudar vocês aí a tirar todas as dúvidas, tá? Bateria da Freedom, 240 amperes, bateria também zero, tá? As lâmpadas também são todas, ah, iluminação, né, toda em LED, tá, que ajuda aí na economia de energia também. Bancos giratórios, me parece também bem confortáveis, tudo novinho, ah, tem aí uma cortina que separa a cabine também do restante da casa, eu acho isso também bem interessante, né, então, pessoal, é um veículo que realmente vale a pena dar uma olhada, para você que está procurando, né, um veículo como este, e quiser um motorhome já pronto para pegar a estrada aí, está aí uma oportunidade para você, tá? Olha só a parte interna, né, o espaço que tem, climatizador também bem no centro, frente à DINET e cozinha. A DINET também, pessoal, ela é bem bonita, né, o pessoal fez com o mesmo estofamento aí da... dos bancos ali, né, ficou bem bacana aí essa parte, tá? O veículo, então, pronto para você pegar a estrada. Tem caixa de água potável, 180 litros, tem mais uma caixa de água cinza, né, 120 litros. Como falei, o proprietário aí usou bastante capricho aí para fazer essa casa aí, tá? O banco da DINET são, então, dois lugares, tá? E a cozinha também completa aí com fogão, torneira, pia, bancada, tem armários aéreos também nessa posição, tá? Veículo aí top de linha, tá, pessoal? O frigo bar é 60 litros, tá? O frigo bar bem bacana também para você não passar trabalho, né, na estrada. O quarto também me parece bem confortável, tem mais, além do climatizador lá na frente que a gente viu, na sala e cozinha, tem este climatizador também no quarto, tá, pessoal? Tem os armários aéreos, parece bem confortável também. O valor já vai estar aí na tela, R$ 190 mil, é a pedida, então, para este motorhome, tá? Sprinter 313, tá? Então, é um valor aí bacana, tá? Você que está procurando um veículo, né, uma casa aí, está aí uma oportunidade, tá? É porta-pote no banheiro, né, a gente vê ali o detalhe. Tem torneira também, chuveiro, tá? Tudo pronto aí para você usar aí com tranquilidade também. Esse banheiro aí, completinho, tá? Tem uma clara boy também, bem na parte superior aí do banheiro, tá? Bem bacana o banheiro também, bem no capricho, tá, pessoal? Então, eu vou deixar o videozinho que o proprietário enviou, mostrando mais detalhes da casa, tudo certinho, para você poder ver mais detalhes, tá? Se você gostou, já comenta aí, compartilhe e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Grande abraço e tudo bem nos comentários. Bom, pessoal, aqui é a parte traseira do nosso motorhome, tá? Onde tem um aquecedor a gás, tá? Chuveiro, com a torneira da pia da cozinha. Aqui é os dois corotes, né? Que é dos dois climatizadores. Aí nós temos um regulador de placa solar, um inversor de R$ 3000 com R$ 6000 de pico, um usina para carregar externo, se precisar, né? No caso, nós temos todo o sistema elétrico da casa, ó. Tudo sinalizado com disjuntor altamente seguro. A bateria de 240 amperes, tá? Nova na garantia. Aqui os marcadores das caixas d'água, tá? O assoalho é todo em alumínio. E a parte interna dele é toda em ACM, tá? Não tem madeira, tá? É tudo em ACM. Não tem perigo de umedecer ou molhar. Nada. É tudo em ACM. Essa é a nossa parte elétrica e hidráulica do nosso motorhome. Bom, agora nós temos ela totalmente isolada, tá? Fechada, ó. As portas fechadas. Para fechar mais a cortina, ninguém tem acesso ou visão para dentro. A gente fica bem à vontade. Beleza. Uma casa realmente zero. Uma casa realmente zero. Inscreva-se. Obrigado.